Gente, essa notícia tá chamando bastante, mas bastante atenção na internet. Vamos falar aqui, mas primeiro vamos ler o título, né? Suzane Van Richthoff volta à faculdade de Direito 22 anos depois de matar os pares, né? O nome da Suzane, depois que ela matou os pares dela ali, sempre esteve na mídia. Ela nunca saiu da mídia por muito tempo. Lançaram livros que vendeu muito sobre a história dela, fizeram filmes sobre a história dela. E assim, e muita gente, por incrível que pareça, mas infelizmente no mundo que a gente vive, trata até a mina como ídolo, né? Pra quem não lembra da história rapidamente, ela era de uma família de classe média alta, né? Quando ela, junto com o namorado e o irmão do namorado dela, ela manipulou, ordenou, planejou o assassinato dos próprios pares, né? E foi um assassinato muito cruel, que parou o Brasil na época, né? Então, desde que ela foi presa, assim, é, incrivelmente e também estranhamente, a história dela continuou viva, sabe? É, viva. E muita gente fala por causa da personalidade dela, do jeito dela. Muitos psicólogos dizem e afirmam que ela é uma pessoa extremamente manipuladora. Ela consegue tudo que ela quer, tanto que ela casou com um médico, olha só, a mina é uma assassina, e ela saiu, e ela casou com um médico, aparentemente bem de vida. Teve um filho com ele, e agora tá na faculdade. Então, assim, dizem que ela sempre planeja estar bem dentro da vida dela, independente das possibilidades. Então, assim, ela tá numa situação caótica, ela vai encontrar meios sempre pra melhorar a situação dela. Médicos afirmam que ela tem uma habilidade absurda em manipular as pessoas em benefício próprio e conseguir tudo o que quer. Ela mudou o nome dela, foi pro Tinder e conseguiu, é, é, o mais louco é isso, ela conseguiu, assim, é, é, se, é, no Tinder se relacionar com uma pessoa. E tá lá, casou com um médico lá, tá com uma vida boa, né, então assim, isso mostra a habilidade que ela tem, né. E o mais doido, né, é uma pessoa querer casar, se relacionar com uma pessoa que matou os dois, os pares, né, de uma maneira extremamente violenta, né. Mas é o mundo que a gente vive, né, vive, né. E aí ela entrou na faculdade, ela fez Enem, né, conseguiu 50% de desconto, e aí ela foi pra faculdade, né. E aí, por ela estar na faculdade, que ela voltou com força pra mídia, né. E aí, o que é que estão dizendo? Primeiro, é assim, mas, de novo, pessoas tirando foto dela, pedindo pra tirar foto dela. E é óbvio que ela vai gostar, né, porque é doido isso, né, o ser humano, né, a gente perde, às vezes parece que as pessoas perderam totalmente a noção das coisas em busca de um clique. Porque as pessoas querem fazer o quê? Elas querem tirar uma foto com a Suzane pra mostrar. Olha, eu tirei uma foto com a Suzane, olha, eu fiz um vídeo com a Suzane. E assim, o crime dela fica em segunda ordem, foda-se o que ela fez, né. Mas também, vamos pra um outro ponto de vista, né. Ela cumpriu a pena dela, e aí vai fazer o quê? Ela vai deixar de viver a vida dela? O sistema judiciário do nosso país diz que agora ela cumpriu a pena dela. Ela pagou o crime dela, ela não deve mais nada pra justiça, e ela tem todo o direito de começar uma nova vida, né. É o que acontece, quando você é preso, você cumpre toda a sua pena, a justiça tá dizendo, a sociedade tá dizendo, o país tá falando, olha, você pagou sua pena. Você não deve mais nada pra justiça, e você tem que começar. O que pega nesse caso da Suzane é porque foi um crime muito cruel. Mas nesse caso, é um crime muito cruel que muita gente acompanha. E tem vários casos, como o da Suzane, né, de pessoas que cometeram crime cruéis, assassinaram pais, filhos, namorados e tal. E aí, o céu da cadeia começou. Algumas pessoas falam, meu, ela teve aquele momento ali, ela não é isso no geral. E muitas pessoas falam, não, ela é isso sim, e se ela tiver que matar de novo, em benefício próprio, ela vai matar. A grande questão é que ela foi pra faculdade, tá fazendo faculdade de direito, casou com um médico, teve um filho e tá recomeçando a vida. Ah, eu acho isso um absurdo? Eu também acho. Mas aí a gente tem que mudar, cobrar pra mudar os sistemas de leis do nosso país. Ela deveria pegar prisão perpétua? Provavelmente. Mas a gente vive num país onde assassinos cumprem penas, que é considerada penas que não são satisfatórias, né, muitas vezes pequenas, né. E assim, o mais doido dessa história, assim, dizem também, né, no Twitter tá se comentando muito que ela ficou na sala e ninguém quis ficar perto dela. Aqui na foto onde ela tá de camisa preta, você pode ver que essas cadeiras verdes estão todas vazias. Na foto mais ampliada, várias cadeiras estão vazias. E eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza que eu não ficaria, não ia querer ficar perto de uma pessoa com um crime que a Suzana cometeu. Mas ela pagou a sua dívida com a sociedade, né. E aí ela tem que seguir a vida dela. E aí muita gente na faculdade, eu já vi pessoas fazendo vídeo, né. E é assim, eu entendo, gera realmente muita curiosidade a pessoa Suzana. Porque como eu falei pra vocês, desde que o assassinato dos pais dela aconteceu, ela nunca saiu da mídia. Ela sempre esteve ali, o nome dela, a história dela, sempre esteve sendo contada, gerando curiosidade, as pessoas consumiram a história dela. E você vê, 22 anos depois, ela continua na mídia e as pessoas continuam falando sobre ela. E eu acredito que isso até inaltece a vaidade que ela deve ter, né. Eu acho que ela nem se sente, ela nem acha isso ruim, né. Eu acho que ela até, em algum momento, ela pode gostar. É óbvio que nem sempre ela gosta, né. Porque aparentemente estão lembrando sempre o que ela fez. Mas aparentemente também, eu acho que ela gosta dessa fama, desse sucesso. E aí a volta dela para a faculdade chamou muita atenção. A galera tá falando muito disso na internet, do retorno da Suzane aí na faculdade. Aqui ela já tá sentada de camisa preta no curso de Direito. E aí cancela! E aí cancela! Obrigado.